Essa coloração tá sendo muito mais fácil de cuidar do que o ruivo, né? Mas agora na minha última viagem, eu comprei um produto que eu não conhecia nada da marca. Mas eu amei, ó. No próximo Stories eu vou deixar o bumerangue dele aqui. Esse aqui é um massageador da Fório. Ele é pra região dos olhos, mas eu gosto de ficar passando ele assim, ó. Quando eu tô com enxaqueca, eu tenho muito enxaqueca. Eu acho que ajuda bastante. Ele tá bem, tá? Ele tá se recuperando. Quando eu me sentir 100% segura e coletar todas as informações pra fazer um vídeo correto pra vocês, pode deixar que eu vou falar aqui. Muito feliz com esse projeto. Acho que ele é sincero, ele é real. E tô muito ansiosa pra conhecer novas pessoas, novos conteúdos. Se você tiver algum perfil legal pra compartilhar, pode mandar aqui. Como... Tava rindo com o Matheus disso. Como a gente quer mostrar certinho e mostrar como a gente pensou e tal e quem ajudou a gente, eu vou postar ele sábado no canal, lá no YouTube. Eu amei. Vai sair um vídeo no canal quinta-feira falando do intercâmbio. E eu já tinha porque eu tenho o professor Mara de inglês. Eu vou deixar o perfil dele aqui, que ele dá dicas fodas e incríveis de inglês. Faz um bom tempo que eu tenho. Ultimamente eu tenho recebido bastante mensagens sobre isso, como se eu tivesse colocado recentemente. Talvez pelo estilo de roupa. Aqui no YouTube eu costumo botar roupa que disfarce mais pelo tipo de conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.